Ou joga tu mais dentro e ou mais fora. Não, está bem. Está bem, eu fui... Bora, bora, bora! Aplausos! 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 Rodrigo! Não é suposto! Afasta-se dele! Se ele está perto, se importa! Ganha! 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 Ganhame! Ganhou! Ganha! Ganha! Ganhou! 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 Eu acho que a gente vai ver o mundo agora. A jura? A jura? Eu tenho a dar uma informação. A jura. A jura! A jura! Ritinha! Ritinha! Você tem que tomar um passo? Quem? Você tem que tomar um passo? Não, 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 não. Obrigado. 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 O que é isso? Aplausos 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 Checie Aspirotas, aspirotas, ação! 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 Bora, ataca teu um guinho, até o fim, vai lá! Até o fim! Ação! Ar ou outraqu DANIEL! Ação! Ação! COMO EDENCE CAÇÃO 僅co A capacidade recovereda tackura e a decisão marca negras. Não, 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 não.